Adão e Eva! Quero ter você comigo, pra mim é tudo que eu preciso Adão e Eva no paraíso, um só coração Agora é só eu e você, não tenho tempo a perder O que passou, passou, ficou pra trás Simba! Eu cresci Que fosse fácil de esquecer Eu cresci Que fosse as pazes de você, nada a ser Você não sabe quando já sofri, chorei Tanto faz Pra mim agora é tudo ou nada que eu tu faz Quando você for embora, eu vou me amar É impossível te esquecer, te quero muito mais Quero ter você comigo, pra mim é tudo que eu preciso Adão e Eva no paraíso, um só coração Agora é só eu e você, não tenho tempo a perder O que passou, passou, ficou pra trás Adão e Eva no paraíso, um só coração O que passou, passou, ficou pra trás O que passou, passou, ficou pra trás Eu cresci Atom e Eva!